Ache que conseguiria derrotar Admin? Vá para o outro. Lutem! E que foi levada nos seus cem sentidos? Será que começou a despertar o sentido? Aquele que só os Cavaleiros de Ouro possuem! Chaka! Está me ouvindo? Se não posso vê-lo, com meus próprios olhos, posso seguir você com o sétimo sentido! Agora você deve entender que você pode até tentar resistir. Mas entenda, a única coisa que o aguarda é o apóstolo. Se é tão dirino como dizem, isso não me importa. Os meus poderes são a única coisa que confio nesse mundo! O meu inimigo! Tesouro do céu! Tesouro do céu! Alvo! Local! Vencedor! Não sou do tipo que acredita em deuses! O poder da Fênix é absolutamente glorioso!